Volta às aulas. A partir de hoje, 80% das escolas particulares de Porto Alegre começam o ano letivo. Já as escolas estaduais retornam no dia 29. E como se não bastasse, alta no preço do material escolar, quem precisa comprar uniforme também tem que enfrentar um novo aumento. É que o preço desses artigos está cerca de 10% mais caro em relação ao ano passado. Tecidos no corte, máquinas de costura a todo vapor. Desde setembro, o setor de uniformes escolares vem ampliando a produção para atender ao aumento da demanda de início de ano escolar. Só que camisetas, abrigos e bermudas com os logotipos das escolas particulares de Porto Alegre estão em média 10% mais caros do que no ano passado. Os fabricantes atribuem aos insumos, muitos com fios importados, mas principalmente a mão de obra, que precisa ser especializada. A gente tem que fazer treinamento do pessoal normalmente, porque ninguém vem sabendo trabalhar, tem que chegar aqui e a gente tem que ensinar um pouco. E isso torna o trabalhador um pouco mais caro? Mais caro também. A dica natural seria pesquisar preço, mas este outro lojista chama a atenção. Uniforme de criança sai e volta da máquina de lavar praticamente a cada uso. Dois ou três reais de diferença podem sair caro, quando não se leva em conta a qualidade. O corte tem que ser todo ele padronizado, porque se perder um pouquinho, se ele ficar um pouquinho atravessado, certamente ele vai distorcer na primeira lavagem. A Thais chegou na loja hoje com os meninos prontos para experimentar os modelos. Os filhos Davi, de três anos, e Miguel, de quatro e meio, estão mudando de escola e precisam de um guarda-roupa escolar totalmente novo. No duelo, custo e benefício. É óbvio que tem um custo grande, ainda mais para dois, mas eu vou dizer assim, quando tu pensa na praticidade e na questão da igualdade, todos estão vestidos do mesmo jeito, eu acho que compensa. Em 2016, mais de 24 mil crianças vão frequentar o ensino infantil nas escolas municipais e instituições conveniadas de Porto Alegre. Este ano, atendendo a exigência do Plano Nacional de Educação, pela primeira vez, é obrigatório a matrícula das crianças que têm de 4 a 5 anos de idade. A criançada já está na escola, e cada vez mais cedo. Conforme o Censo Escolar de 2013 do Ministério da Educação, 46% dos alunos brasileiros do ensino básico frequentam instituições públicas municipais. A educação infantil é de responsabilidade dos municípios, que neste ano devem cumprir o prazo do Plano Nacional de Educação de ter 100% das crianças de 4 e 5 anos na escola. Esta mãe acredita que frequentar a escola antes dos 6 anos traz benefícios para o desenvolvimento do filho. Na minha casa eu também tenho crianças que não frequentam, e o desenvolvimento dele é 100% perto das outras. A fala, na criatividade, sabe, agora ele está indo para o último ano, está se despedindo agora, indo para o Jardim B, e com certeza vai entrar na primeira série já bem desenvolvido. Em Porto Alegre foram disponibilizadas mais de 24 mil vagas para alunos de 4 a 5 anos e 11 meses. Nesta escola do bairro Cavalhada, 51 alunos que já frequentavam a instituição já retomaram as atividades. Os novos alunos chegam no dia 29 de fevereiro e passam por um período de adaptação. As escolas de educação infantil funcionam durante 11 meses, e a maioria atende por um período de 12 horas diárias. A lei estabelece também que a educação infantil seja organizada com carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por pelo menos 200 dias letivos. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, a Prefeitura trabalha desde 2005 para cumprir as metas, e conta com 42 instituições próprias e 220 conveniadas. Teremos mais instituições inaugurando agora em março, que estão preparadas para atender a demanda da cidade em pré-escola. Os pais que perderam o prazo de inscrição devem ir até a Secretaria da Educação para ajustamento de matrícula. A SMED fica na Rua dos Andradas, 680. O atendimento ocorre no sétimo andar. O atendimento ocorre no sétimo andar.